Foi na festa da fazenda, do seu coronel Janjão, Eu conheci minha linda, formosa flor em botão, Seus olhos pretos me olharam, senti meu corpo a temer, Não foi preciso mais nada, pra nós dois se compreenderem, Como eu era cantador, afamado no sertão, Logo todos me pediram a saudade do mandato, Neste mundo eu choro a dor, Por uma paixão sem fim, A um canto a Rita chorava, Fui logo saber porquê, Não é por nada, responde, é de orgulho de você, Sempre gostei de ser livre, Levando a vida a cantar, Mas ali mesmo com a Rita, Eu combinei de casar, Mas Deus não quis que assim fosse, Não quis que a nossa alegria, Uma semana depois, A minha Rita morria, E no seu leito morrendo, Apertando a minha mão, Me pediu, cante baixinho, A saudade do matão. Neste mundo eu choro a dor, Por uma paixão sem fim, Não pude mais continuar, Embaçaram os olhos meus, Olhei chorando pra Rita, Ela já estava com Deus, E hoje sempre que escuto, A saudade do matão, Parece que eu vejo a Rita, Deitada no seu caixão, Tão da vestida de branco, Como querendo dizer, Não foi nada com contente, Orgulhosa de você. Amém